Hum hum, bom dia, boa tarde, boa noite! Tá chegando a final da FFCS! Como diz o Murilo Show, vai ter tiro, porrada, bomba e mais um monte de recompensa exclusiva! Se liga na missão! Na tela inicial do jogo é só clicar no ícone brabo da FFCS! Fica ali do lado direito, ó! Pronto, é nessa tela que você vai conseguir descolar os tokens, recompensas grátis, ver partidas ao vivo e até palpitar sobre quem vence as quedas da final da FFCS! Pera que eu te explico tudo! Ali do lado esquerdo você tem a caixa de recompensas do último dia! Quem entrar no jogo no dia da final da FFCS vai descolar uma recompensa capuda! A mochila a aprendiz dos códigos! No ícone chute vencedor você pode chutar qual grupo vai vencer cada uma das partidas! Se o time que fez buia nas quedas da final for do grupo que você escolheu, você ganha um token exclusivo para trocar por recompensas da FFCS! Pra quem quer dar aquela força pra equipe do coração é só clicar no ícone aplauda seu time! Você pode aplaudir até 5 vezes ao dia! Quanto mais aplausos mais recompensas tropinha! E pra acompanhar as 6 quedas da final é só clicar no ícone final ao vivo! Quem assistir as partidas dentro do Free Fire vai ganhar token triângulo exclusivo! E pra trocar os token triângulo pelos itens do jogo é só chegar no menu troque por recompensas! Lá você pode ganhar ouro, dropzinha e mais um monte de coisa irada! Quanto mais você gira, mais ilumina a cidade e pode até desbloquear a nova skin feminina, a aprendiz dos códigos! Então fica ligado, dropzinha! Você não vai perder essa chance, né? Hehe!